Hello Cruiser! Como nunca antes visto, a indústria de cruzeiros parou suas operações temporariamente em todo o mundo. A primeira operadora a anunciar a suspensão de atividades fluviais e marítimas foi a Viking, dia 11 de março, e foi seguida pela Princess Cruisers. No mesmo mês, após uma proibição e um seguido recuo do governo aqui no Brasil, finalmente todas as cias encerraram antes do fim da temporada suas atividades. No efeito cascata, demais companhias pelo mundo, algumas por vontade própria e outras por obrigação, também foram encerrando suas viagens. Entre elas, as já conhecidas pelo público brasileiro, Pumantur, MSC, Royal Caribbean e Costa. Mas e agora? Quando os cruzeiros voltarão de fato a navegar? Algumas companhias têm o calendário aberto já a partir de maio, porém, outras companhias já haviam aberto o calendário para até mesmo antes dessas datas, mas tiveram que prorrogá-las, conforme aumentava o número de contágios no mundo. A Royal Caribbean e outras companhias, como a Norridge Cruise Lines, por exemplo, estão vendendo cruzeiros com cancelamento grátis até 48 horas antes do embarque e sem multas, com direito a uma carta de crédito para reservar uma nova viagem até 2021. Tudo para garantir segurança e tranquilidade ao hóspede. Enquanto a temporada europeia começaria agora em abril, aqui no Brasil o calendário 2020-2021 está mantido, sendo possível a reserva de sua cabine sem nenhum problema. A MSC havia paralisado suas operações até 30 de abril de 2020, mas decidiu prorrogar até 29 de maio. A Costa Cruzeiros mantém a suspensão até o começo de junho, enquanto a Pumantur pretende retornar a operar no dia 30 de maio de 2020. Quanto aos cruzeiros cancelados nessa temporada, todas as empresas irão conceder, além de outras formas de reembolsa e compensação, um voucher para aquisição de cruzeiros futuros. Algumas darão crédito de 125% do valor pago. Veja os navios já confirmados para a temporada 2020-2021 no Brasil, que já está à venda em agências e sites especializados. Sovereign, da Pumantur, MSC Preciosa, Sinfonia, Grandiosa, Fantasia, Orquestra, Costa Luminosa, Pacífica e Fascinosa. Esperamos que, com a colaboração de todos, tudo volte à normalidade o mais breve possível e que possamos voltar a navegar aqui no Brasil ainda no final deste ano. Fique com as mensagens de cada cia durante este que, definitivamente, não se trata de um adeus, mas apenas de um até breve. Afinal, todos os navios pararam para que o mundo possa se curar. Fique com as mensagens de cada cia durante este ano. Fique com as mensagens de cada cia durante este ano.